A polícia prende quadrilha e recupera parte da carga de aparelhos, de televisores, carga roubada em uma transportadora no Distrito Industrial, aqui na capital. As informações, mais uma vez, com o Rafael Medeiros. Olá, Rafa! A quadrilha invadiu uma indústria. Três homens estavam armados. Eles invadiram e renderam os funcionários e vigilantes que estavam no local. Um era menor. Os três fizeram um verdadeiro limpa no estabelecimento. Levaram cerca de 111 televisores LCDs, todas na caixa, além do cofre da empresa. Imediatamente as equipes da DERF iniciaram as diligências e durante as investigações ininterruptas nós conseguimos prender alguns dos envolvidos nesse crime e recuperar boa parte desses televisores. Primeiro os policiais encontraram um adolescente de apenas 17 anos e na casa dele tinha uma quantidade de engenheiro e o cofre também. Exato. A gente já tinha chegado nesse adolescente, ele já havia sido reconhecido, né? E aí depois, quando conseguimos localizá-lo na residência dele, onde estavam outros suspeitos que também foram conduzidos, foram encontrados 22 televisores e o cofre que havia sido subtraído da empresa já arrombados. Ali, eles acabaram cooperando e encontramos em outra residência, onde havia outro suspeito, mais 37 televisores, né? Conseguimos recuperar 59 dos televisores subtraídos. Segundo o delegado, as televisões devem estar em qualquer lugar da cidade, possivelmente sendo comercializadas. Qualquer informação que leve ao paradeiro de demais criminosos ou de pessoas que estejam vendendo televisões clandestinamente devem ser repassadas à polícia civil. Esses televisores são uma carga grande, né? Ainda tem bastante deles por aí. Não vai ser fácil descarregar, demanda uma caminhonete, um caminhão, algo desse tipo. E a gente pede para a população que se encontrar algo estranho, né? As investigações continuam, elas não terminam com a prisão deles. Que se perceberem alguma movimentação estranha nesse sentido, que ligue o 97, né? Que passe a informação para a gente. Isso fica com sigilo absoluto. Não vai ser revelada a identidade da pessoa e contribui com a polícia. Eles vão ser autuados por roubo majorado, associação criminosa majorada e os maiores de idade também por corrupção de menores. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Itacir, Rafael Medeiros, para o cadeiro.